Rapaz, e não é que os rumores eram verdade mesmo, né? Ou seja, o rumor de Black Flag, né, que ele receberia um remake e tal, se confirmou ontem ao sabermos que Yves Guillemot, né, o CEO da Ubisoft, confirmou que vários remakes da saga Assassin's Creed estão em desenvolvimento nesse momento. Embora ele não tenha falado nada, né, sobre o 4 especificadamente ali, pá, não focou nisso, a Insider Game confirmou já ter visto uma cena, um vídeo do Edward Kenway no remake com a condição de não compartilhar. Então, sim, é real esses remakes tudo aí e eu tô muito feliz. Se você é fã de Assassin's Creed e sempre sonhou, né, em revisitar jogos clássicos, reformulados, com gráficos mais recentes, novas mecânicas e protagonistas já muito bem consolidados na saga, seu sonho vai se realizar. Tá, mas existem evidências das quais... de que jogo, na verdade, né, seria esse, né? Quais os remakes que eles estão fazendo? Um a gente já sabe que é o 4, mas e os outros? Alguém comentou alguma coisa? Já vazaram outras informações? Bom, galera, existem alguns burburinhos na internet, tá? E vale a pena a gente comentar, mas, obviamente, né, tem que levar na linha do rumor até que isso seja confirmado, né, pela Ubisoft e tal. Se você tá chegando agora e não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. É um prazer te receber. Eu espero que você possa gostar de todos os conteúdos que nós fazemos aqui. A casa é sua! Se você já é antigo do canal, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio todos os dias. Saiba que é pra mim uma honra, né, poder recebê-lo aqui. Um beijo especial para os membros do canal que todos os dias nos ajudam muito. E caso você não esteja recebendo as notificações, né, aqui do canal... Cara, é o seguinte, nós temos um grupo no WhatsApp, tá? E aqui no comentário fixado eu deixo ele ali certinho, bonitinho, para que você possa entrar naquele link e ir lá no nosso grupo. Na verdade é um canal, né? É onde todos os dias eu aviso a galera e ninguém perde nenhuma notificação que o YouTube, às vezes, né, vacila. Mas o Liu não esquece, não, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Vamos direto ao assunto, né? A gente sabe que agora sim, nós teremos alguns jogos da franquia Assassin's Creed tendo o remake. E particularmente, né, eu, Kalil, eu fico muito feliz. E eu sei que vocês que estão dentro da bolha Assassin's Creed, né, vocês também ficam muito felizes com isso. Porque existem jogos antigos da saga que merecem, né? E alguns que são mais que obrigatórios, na minha opinião, né? Um deles em questão é o primeiro jogo da saga que não teve nem sequer um remaster, né? E eu sabia, cara, que mais cedo ou mais tarde um remake desse bagulho ia chegar. Porque não é possível não ter remaster do primeiro game, cara. Eu achei que isso viria lá quando o jogo fez 10 anos, né? Mas não aconteceu. Fez 15 anos. Não aconteceu. Talvez role quando a saga faça 20 anos. Não sei. Pode ser, né? Daqui uns 3, 4 anos aí, não sei. É 2027. 2027, hein? Vai fazer 20 anos da saga. Caramba, né, mano? O tempo passa, né? Quanta coisa a gente viveu. Bom, enfim. Galera, é o seguinte. Vocês têm comentado comigo. Kalil, você já sabe quais são esses jogos? Vazou alguma coisa? E como eu tava vendo agora aqui, galera, eu tô de olho aqui nesse Fumo Leaks. Como que vai dar moral pra um Fumo Leaks, né? Mas é inglês, né? Fumo, acho que não é a mesma coisa lá. Sei lá. Enfim. Esse cara fez um compartilhamento ontem dizendo 1, 2 e 4. Dando-se entender, né? Que os remakes que estão sendo feitos nesse momento é o remake de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed 4. Teve quase 24 mil visualizações, um monte de compartilhamento, um monte de gente falando sobre esse cara aqui. Aí eu acabei vindo dar uma olhada também. Não dá pra ter certeza, né? Mas ele tá comentando isso aí. Depois a gente vai ler alguns comentários ali e o que ele disse pra galera. Bom, o 1, pra mim, faz muito sentido. Óbvio, né? Os 3 fazem sentido, na minha opinião. 1 porque é necessário. O outro porque é um dos mais amados. E o outro porque fura a bolha, né? O Assassin's Creed 1, ele é o remake mais imprescindível da saga. Porque nós não tivemos remaster. De todos os jogos, ele é o mais... Eu não vou dizer injogável, mas ele é o mais datado, sabe? É o de gameplayzinha ali mais ruinzinha e tal. Embora sua história seja incrível, pá. O 1, ele realmente é difícil. Eu sei que muita gente que acompanha o canal não jogou o 1 ainda. Já tentou, mas não conseguiu, né? Porque ele é bem datadinho. Então, ele sim, é imprescindível que a gente tenha o Altair de volta, né? Eu adoraria que colocassem muitas coisas nesse jogo e tal. E eu vou falar em um outro vídeo como esses remakes poderiam dar certo. Que caminho ele seguir e tal. Mas o 1 é por ser necessário. O 2 é por ser um jogo que, basicamente, toda a comunidade venera, né? Ele não está, vou ser bem honesto, ele não está nem no meu 5 favoritos, tá? Mas eu sei que ele é um jogo muito querido, muito amado. E da trilogia Ezio, é o meu favorito. Dos 3, ele é o que eu gosto mais. Eu gosto muito dessa história de o nascimento do herói, né? O lance da vingança do Ezio. Eu gostei muito disso, né? E o Assassin's Creed 2 tem a melhor trilha sonora da saga inteira, na minha opinião. Assim, ele é muito querido, então faz muito sentido, tá? De todos os remakes, ele é o remake que eu mais gostaria de ver. Já falei isso, já deixo claro em trocentos vídeos. E o 4, ele faz sentido por vários motivos. Mas o mais significativo dele, na minha opinião, é porque vai vender muito. Ele é um jogo que fura a bolha, né? O Black Flag, muita... Cara, muita gente chegou na saga simplesmente porque é um jogo de pirata, né? Ou, às vezes, nem gosta de Assassin's Creed, mas a galera gosta de Black Flag por ser, até hoje, o melhor e o mais bem feito simulador de pirata, né? Eu sei que existem vários outros jogos também e tal, mas o Black Flag é diferenciado. Não adianta, né? Então, por furar a bolha, por saber que vende muito e por já ter uma porrada de assets de mar, essas coisas prontas por conta do Skull & Bones, é claro que os caras iam fazer o remake do Assassin's Creed 4, né? Aqui. Perguntaram pra ele, cara, mas isso tá confirmado... Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Mas, cara, isso tá confirmado? Aí, esse cara respondeu o seguinte. Eu corri, né, buscar informações de uma pessoa muito confiável... Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Eu corri buscar informações de pessoas muito confiáveis... E ele disse que isso foi checado, que isso foi verificado e que os remakes em questão, inicialmente, né, é do 1, do 2 e do 4. Kalil, putz, cara, eu adoraria o remake de Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Liberation, a saga Ezio inteira e tal. Galera, eu vou ser bem honesto com vocês. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E por que eu falo isso? Porque, galera, se o 4 tá sendo feito, se o 4 tá sendo feito, dali pra trás, todos são possíveis alvos pra um remake. O 3 seria maravilhoso. Embora ainda hoje ele seja algo... Diferente. É lindo. Eu gosto muito, principalmente das finalizações e tal. Mas é isso. O único medo que eu tenho, né, desses remakes é o medo que todos vocês também têm, que é a questão de que o Yves falou, que quer modernizar esses jogos e tal. E realmente, né, o remake tem que ser modernizado mesmo e tal. Mas eu tenho medo do que que significa essa modernização. Se for modernização gráfica, pô, da hora. Colocar umas mecânicas novas, putz, show de bola. Por exemplo, Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed 3... Perdão. Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 2, Cara, se eles forem feitos numa... Numa pegada ali... Assassin's Creed Mirage, né, com aqueles gadgets ali do passe... Mano, seria incrível. Muito bem-vindo, tá ligado? E eu não sei não, caras. Eu não sei não. Eu acho... Eu comentei isso nas redes sociais ontem e aproveito pra comentar isso em vídeo aqui com vocês. Eu acho que... Pelo menos um desses remakes está sendo feito pela Ubisoft Bordeaux, que é a responsável, né, foi a responsável por Assassin's Creed Mirage. Ano passado, graças a Ubisoft, é um encontro que ela fez com a gente lá no... Nos bastidores do palco da BGS, né, eu conheci, eu tive o prazer de conhecer o Jean-Luc Sala, né, que é uma das pessoas à frente de Assassin's Creed Mirage. E eu comentei com ele, eu falei, Cara, eu gostei tanto do que vocês fizeram com o Mirage, né, o respeito que vocês tiveram com a saga, com a saga clássica. E eu adoraria que, daqui pra frente, tudo quanto é coisa relacionada a jogos mais clássicos, numa pegada mais original e tal, a Ubisoft bordou, né, vocês fossem responsáveis por isso e tal. E ele falou, Cara, depende de vocês, né, façam barulho, peçam, falem na internet o quanto vocês gostaram e tal, quem sabe, né, pá, não sei. E eu acho que o meu sonho vai se tornar realidade, porque eu não sei se vocês se lembram, eu nem sei, na verdade, se eu noticiei isso aqui no canal, mas nas redes sociais eu compartilhei, comentei e tal. Caras, a Ubisoft bordou, há alguns meses atrás, estava contratando uma galera, né, buscando novos talentos, pra trabalhar em um novo projeto Assassin's Creed, ainda não anunciado. Pelo histórico deles, né, com o Mirage, e o trabalho bem feito que eles fizeram lá, e agora toda essa questão de remakes a caminho, confirmado pelo CEO, eu acho que esses caras estão envolvidos. Não sei se seria pra o Assassin's Creed 1, ou Assassin's Creed 2. Até porque o 4, eu acho que vai estar ali na... Não é Toronto, é Singapur, eu acho, que é a que fez o Square Bones e tal, mas eu acho que o 1 ou o 2 pode estar na mão da Ubisoft bordô. O que você acha disso? Eu acho bem positivo, né? Bom, fiquem ligados que eu estou fazendo um vídeo aqui pra comentar com vocês como, né, que caminho esses remakes poderiam levar, qual seria o caminho do sucesso ou não, e logo, logo vai estar saindo aqui no canal, tá bom? Dê seu comentário aí, o que você acha. Eu acredito sim que o 1, o 2 e o 4 são iminentes, vão vir, mesmo que não sejam eles agora que estejam sendo feitos, o que pra mim é muito difícil, mas eu acho que o 1, o 2, vai chegar, mano, vai chegar o remake desses dois aí. O 1, né, pela sua necessidade, o 2, pela sua popularidade. E o 4 já está confirmado, já que a Insider Game até mesmo já viu, né, um trechinho do que está sendo feito. Bom, comenta aí o que você acha disso tudo, beijo no seu coração, não se esqueça de dar uma olhada no videozinho que eu vou deixar aqui no card ao lado, que nele eu falo todas as novidades de Black Myth e Hukong. Galera, é um vídeo longo, de uns 40 minutos a 1 hora, só que ali, eu tenho certeza que todas as suas dúvidas sobre Black Myth e Hukong vão ser sanadas. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!